Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew, e hoje, mano, nós ainda estamos aqui tentando ver como que ficou as atualizações, A gente viu com as super motos, agora a gente vai ver com as motos que não tem carenagem, qual que é o nome das motos, ô, Léo? As Naked's As Naked's, é isso mesmo Tá eu, o Léo, o França e o Roy, beleza? Eu tô de MV Augusta, o Léo tá de KTM, o Roy tá de Zemil e o França tá de Ducati, eu acho que é isso mesmo, não é? Isso Acertei todo mundo? Beleza, mano, pra gente ver como que elas estão, a gente vai dar uma percorrida bacana aqui, vamos dar uma andada boa Daqui em, deixa eu ver, daqui em Amarilho, será que é muito longe? Não, peraí, Nova Orleans, vamos daqui em Dallas, lá tem uma pista de skate, mano, já viram? Vamos até a pista de skate aqui, hã? Não chega ele a ver Aqui, ó, já marquei ali, só que o Roy que tá como líder, fodeu Agora Ô, Roy, passa a liderança, pô, Mike Passa aí, passa aí, que eu vou ter que ir lá colocar de novo Vou lá colocar de novo Rapaz, é um chão É um chão que nós vamos lá, velho Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido Te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, beleza? Beleza? É, vocês falaram no último episódio que o ronco das motos tava baixo, então vou dar um grau aqui pra vocês Aí, ó Que aí vai tá bom Agora Vambora, tá todo mundo do jeito aí, deixa eu botar na câmera de primeira pessoa Tomara que esteja bom, né, velho? Tomara que esteja bom Ó o outro, puxando o grau Essas aqui que é a boa de puxar o grau, né, velho, ó É, e de se matar também E de se matar também Ah, lá no capacete do chão Ah, rapaz, ó Quem bater primeiro é viado, hein Eu quero ver Eu quero ver o Roy dirigir Igual ele dirige na vida real Vamos ver, Roy Você vai chegar lá só amanhã, né Vai Ah, não, daí tem que pegar uma 125 Tem que pegar uma 125 Ô, dó Quero ver bater em nada, não, hein Eu tenho medo de puxar essa daqui, velho Juro pra tu Ela é esquisita, mano Ah, não tem que pegar uma moto pra trás, não, velho? Ahn? Tá, tá armando a moto lá, velho A cara, assim, só me passa Essas daqui é brincadeira Cadê os meninos, tá vindo? Não, meu jogo fechou Só aqui atrás Por que vocês arrumaram aí atrás? Tava pegando... Ai, meu jogo fechou Para aí, para aí, Roy Para aí, na hora que nós vamos achar os carros aqui, né, mano Na hora que a gente vai ver os carros pra fazer os cortes Chegou? Eu já voltei, eu já voltei, já Eu tô aqui Quase que eu matei o véizinho ali agora, velho Vambora, rapaziada Dirigi consciente, hein? Quem bater primeiro é... é nóia Eita, porra É o outro, passou do reto Né segunda vez, é a colher do leão Prefiro passar do reto Porque bater em alguém Essa bicha, ela é gostosa Mano, elas fazem mais burro que aquelas grandonas, tá? Nossa senhora E ela não parece, nem parece que tá nessa velocidade toda Aquelas outras lá Ah, aqui, tá aparecendo Juro pra tu Eu fiz agora ali um Eu fiz ali agora um rolezinho ali Que eu falo assim, cadê você aí? Caramba Lá vem o Roy bater atrás de mim, ó Ô Roy, bater é viado, hein, Roy Nada contra os viados aí Ele bateu ali, foi no prato Nossa senhora Eu decriu, eu decriu muito bugado, velho Pra, pra, pra Passa na frente, eu sei ver Passa na frente, eu sei ver Mas tempo, tá faltando alguém aí, não tá, não? Aqui atrás de você Meu amigo, já passou de um jeito aqui Eu imaginei que eu tava parado Pô, imagina o cara andando 200 coronas Eu não gosto de andar atrás de vocês, não Porque vocês jogam carro pra cima de mim, tá ligado Mas vamos lá Vamos lá Ó, não vale bater, Roy Não vale bater, Roy Você tá escutando, Roy? Que não vale bater, Roy? Ou não? Você retrovisou, cara Ah, você retrovisou Entendi Meu amigo, olha a curva Essa aqui O Roy foi empolir na... Não sei não O Roy foi bater lá na parede da tia Bate 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 Todos juntos Dá pra avisar que ele tem que ter de puxar, tá? Epa Confia Ai, cai, véi Cai Eu tava ficando Viado Ah, viado nada Você já deve ter batido um monte de vezes Bate 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 Eu caí Eu caí Mas tentando dar um cabral Bota Senhora Bora Bota Bota Original, tá? Só pra fazer Nossa senhora Minha avó passou pela greta agora Tá original Imagina Não tem Caralho Caralho Olha Bate 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 atualização, eu perdi. Tá mais gostoso dirigir. Tá mais gostoso dirigir com elas. Ai porra! Que isso! Por que que você virou em mim, velho? Eu nem vi a curva! Nossa senhora, o outro deu a curva, ele tava... Eu vou mandar um viralzão, chamar na neutra e... Se eu pegar a noz aqui, vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho mesmo, porque tem tudo aqui. Ou, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu acho que a sem carenagem é essa do Nick e Nick. Elas estão melhor... Elas estão melhor do que... do que antigamente. Juro batom. Com essa nova atualização. Tá mais gostosinho de brincar, mano. Nossa senhora, meu tipo de 300 agora. Fala 300, fala! Fala 300! A reduzida, a reduzida! Tá que cabra, ó. Esse vídeo ficou por hora. Tô esperando vocês aqui, entendeu vocês? Nossa, eu tô vendo os boot aqui no meio do caminho. Tô vindo da 160 aí. Liguei. Que isso, velho! Bati não, mano! Eu bati em ti. A curva aí, gente! Eu bati em ti. Bateu. Bateu de novo. Batei do teu lado. Eita porra! Eita porra! Vou fazer a formação. Vou fazer formação. Vamos lá! Tô aqui doido nesses procurados, galera. Vamo lá! Essa MV Augusta tá andando demais, né? Se eu quiser passar essa KTM, sei o que eu já quiser passar. A KTM tá num litro ali, ó. Berrando! Berrando! Eu tô meio acelerador, velho! Eu tô meio acelerador! É! Aí sei lá, tá original! Tá tudo nada! Tá tudo nada, a minha tá original! Ah, a minha também tá tudo natural não! Aqui é baixo orçamento! Aqui é baixo orçamento! Botou a gente de casa! Botou a gente de casa! Não morreu! Morreu um ali! Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu vi assistir tudo, velho! Entendita! Eu assisti tudo, mano! Eu assisti tudo! Nunca mais! Ó a curva aqui! Tão preparados? Bota 17km! Ó! Vamo fazer uma formação bonitinha aí! Quero ver ninguém morrer não! Apesar que o cara, o dono da Ducati já era, né? Que Deus do rei! Bora! Acelera aí! Acelera aí! Puxa aí! Puxa aí! Outros matando ali na frente! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Puxa! Puxa! A Ducati! Puxa! 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 Tô com a mim! Puxa! oh! reduzir essa moto aqui também é gostosinho, ô, 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 muito gostosinho, mano. Ah, é, essa daqui também, ó. Resumiu, amor, velho. Vamos lá, 250, tá gravado, vai, coloca no carinho pra chegar. Mano, nessa moto aqui, ela tá andando mais que a H2, velho. Vou deixar o trito na frente aqui, que eu vou dar uma cuticada agora. Eu acho que eu vou 3x5, você não começa a pintar a gente. Vô, tá correndo muito essa moto, mano. Nem no nitro turbo Ela tá dando mais do que a minha H2 335 335 335 ela tá pegando Aí passou Roids humilde Aí passou Roids humilde Aí o próximo tem que ser de MotoGP Tem que juntar o dinheiro pra fazer MotoGP Aqui agora tá bonitinho, eu, o Michael e o Léo aqui sem bater um coladinho com o outro Tô vendo a câmera direto, tá mais dinheirinho Quase como o Rally, né, mais De novo, de novo, de novo, né, porque você já é quase um fantasma Ainda bem que quase não fantasma Ô, B, essa MV Albuta, ela tá indecente Oh, eu porto Eu vou ver se você vai derrer aí, velho Viu, né Mas foi só o pneu Foi só o pneu Só o pneu Ui, que isso Você viu ele jogando na gente ali? Eita Ah, é aqui já Eu só não sei onde que é, mas é por aqui Caramba, já chegou, velho Pera aí Nossa, tá do outro lado Pera aí, vem cá Será que dá pra fazer uns rolês com ela ali dentro, velho? Como é que eu entro lá, será, hein? Será que dá pra entrar por aqui? Pega o avião e pula Não, não dá pra entrar Dá um jeito de pular pelo mato aqui, ó Ah, já tamo dentro, fi Tá maluco? Ah, ah, ah Vou pegar uma rampa aqui Ai, puta Lançon, basta ele bater na gente Nossa senhora Eita Eita Vai tentando aqui, velho Corri Caramba, velho Caramba, velho Não faz Não faz Aqui não faz Mas pera aí Tem um outro lugar aqui, ó Tem um outro lugar aqui Pera aí Tá pegando Faz ou, velho? Tem bem Tem mais embalado Aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Pera aí Pera aí Ah Arrumei um jeito de subir Ai, morri Pera aí Eu vou tentar arrumar o jeito de subir ali, ó Ai, eu vou Pô, velho É possível que nós temos uma moto dessa Não vão conseguir Pera aí O lugar aqui é alto, né, velho Eu fiz um loop, ó Não Ah, tem que passar pro outro Tá doido Ah, caí de novo, velho Vai devagarzinho, mano Vai devagarzinho, mano Que dá uma aceleradinha um pouquinho Que dá Vou subir aqui, eu não sei se era aqui De ver Ah, caí lá embaixo Vai pegar uma motetria, po A gente quer saber De degrau É, ó Eu quero subir Eu quero subir Que eu cheguei, ó Eu quero subir Eu quero que eu cheguei Ah, eu consegui subir, mano Nossa! Só daqui não dá, velho Pera aí Deixa eu tirar dessa câmera aqui Ô, Michael Vai botando Vai botando com Bota nitro até no ar, cara O problema é que eu caio, velho. Consegui. Nossa senhora, o Luca vai morrer. Ai, caí. Já conseguiu. Vou tentar fazer esse aqui nesse. Esse aqui é maior, pera aí. Oh porra, desce não, desce não, desce não, desce não. Ah, caí. Não vira, é mortal. Essa última não tem como subir, velho. Ah lá, onde eu olhava eu consegui, tinha conseguido subir também. Pulei, 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 pulei. Deu certo. Ah, moleque. Consegui. Bonito. Bonito demais. Ah, não consegui. Que que aquilo, ele é um pra reta. Nossa senhora. Bota da nitro. Opa. 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 Aê meu Deus do céu. Deu certo, deu certo, deu certo. Opa. 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 Ah tu puxa pro lado velho, lá em cima Ah puxa Vamos tentar subir de novo? Tá legal esse aqui Vem cá Vem cá Cadê? Aqui ó, é só subir aqui ó Aí Só subir esse aqui Só subir esse aqui Eita É Não é assim também não Não é tão fácil assim não Cai na água Eu já tô aqui em cima Eu já tô aqui em cima Pulei um monte aqui de uma vez Ô Thiago vem cá que eu tenho teste pra cá Calma aí Quero te achar Eu tô em cima aí Tô em cima, tô em cima de novo Vem cá Duvido velho, vamo fazer uma corrida aqui e duvido quem chega primeiro Bora Não, mas deixa eu... Só vou subir aqui Sobe aí, sobe aí Duvido quem chegar primeiro é amanhã do padre Passar empinando naquela partezinha fininha lá Eu quero ver quem passa também Passar empinando na partezinha fina Passar empinando na partezinha fina É, passar empinando e ganhar a corrida né Passar empinando na partezinha fina Só tô junto pro lockdown aqui Aqui ó, quem que tá aqui? Tem que tá aqui do meu lado aqui Vou fazer a corrida Vai ser na roda essa corrida aqui Tem que ser na primeira pessoa hein Meu Deus do céu, pulei Ok, vamo um, dois, dois Obrigado Nossa, cheguei mais foda Ui, cai pro outro lado Fica parado aí Fica parado aí Fica parado aí que eu tô voltando A minha moto ela tem um ronco de tipo Harley Mano, eu lembro um pouquinho, tá ligado? É que ela é dois cilindros Consegui Ainda bem que ela acelera muito Cadê você que cê falou que cê tá aqui Eu tô até aqui Acho que eu vou chegar aí Ah, então vou chegar do outro lado, vou chegar do outro lado Ela vai de lado velho Mas o engraçado é que o Harley passou por mim Pera aí que eu vou subir Meu Deus do céu Morreu Morri Ué, pode sim Quero ver agora como é que eu vou passar esse look aqui Mano, eu já caí e já subi de novo Mano, eu já caí e já subi de novo E o Harley tava voando ali Pra tentar conseguir Ah velho, vai se fodeu mano Fodeu, agora eu tô numa parte aqui Que eu sou obrigado a pular do loop Como é que eu pulo do loop Pera aí, pera aí Pera aí que eu já sei que... Cadê o Mike, ué? Ai, eu tô num loop doido aqui Ei, nossa, caí Onde é que tá vocês? Eles tão no meio ou tão aonde? Vou tentar fazer um bagulho no meio Tentando mesmo pra eu estutar Vou tentar fazer um bagulho no meio aqui, ó Tentando mesmo pra eu estutar No meio, ó Nossa, caí dentro Ixi, cai fora Odeio quando eu caio fora, velho É difícil, velho A povo acha que é fácil, mas não é não Ah, o Mike caiu do comboio Por isso que a gente não tá vendo ele Ah, legal Rapaziada, a gente vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Essa parada do loop aqui é da hora Dá pra rolar um campeonato aqui no Pro O que é que vocês dão? Deixa nos comentários aí E eu gostei Ih, é quase que eu subi É nóis, rapaziada Fiquem com Deus Até a próxima Falou!